A Associação da Imprensa Estrangeira em Israel diz estar preocupada com a intenção do governo de Benjamin Netanyahu de encerrar as instalações da televisão Qatar e Al Jazeera no país. Em comunicado, a associação afirmou que Al Jazeera é um membro de boa reputação e que vai decidir como proceder depois de estudar a decisão de Israel. O documento surgiu depois do anúncio do ministro israelita das comunicações. Ultimamente, quase todos os países da nossa região determinaram que Al Jazeera apoia o terrorismo, apoia a radicalização religiosa dos estados do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, a Jordânia e o Egito, países com os quais Israel tem intenção de promover acordos regionais, políticos, económicos e mesmo de defesa. Há vários anos que as autoridades israelitas acusam Al Jazeera de parcialidade na cobertura do conflito israelo-palestiniano. Em julho, Netanyahu já tinha mostrado intenções de expulsar a televisão do país. Al Jazeera já condenou a decisão do governo israelita e informou que vai contestá-la nos tribunais.